Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Sabia da laranjeira, tico-tico no roçal E a rolinha juritim, todos cantam apaixonados Põe a ambubia no mato, saracura no banhado Enfeitando a floresta aqui com teus flores de aros Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Sanhaço lá do coqueiro, arafonga do cerrado Curioja e extinção, só por ser mais cobiçado Coleirinho com seu canto, é vendida no mercado Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Sinfonia da floresta, já foi um reino encantado Muitos desapareceram pelos frutos envenenados Não se ouve mais cantar Tico, tico do roçado Quando soltam da gaiola Muitos morrem envenenados Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Canta, canta os passarinhos lá no sertão Eu aqui canto também esta canção Eu aqui canto também esta canção